Olá pessoal e bem-vindos para quem não me conhece só Carol London E hoje eu vou fazer um tour, um breve tour aqui pelo meu quarto Só para vocês verem um pouquinho como que é esse quarto aqui de passageiros do deck 12 Nesse daqui onde eu estou hospedada para minha quarentena Então vamos lá Então esse é o quarto Deixei as janelas um pouco abertas para vocês poderem ver melhor Ele é um quarto com balcane, que seria a sacada lá fora que dá para ver o mar Esse aqui é o guarda-roupa e nele eu encontrei um cofre E nesse cofre tem um secador lá dentro Aqui para quando os passageiros vêm e querem guardar joias, alguma coisa de valor No caso eles se sintam desconfortáveis, então eles podem usar o cofre Aqui algumas roupas que eu coloquei minhas Mas também trouxe algumas coisas do Brasil Por exemplo, algumas castanhas de caju Trouxe também chocolate em pó, amendoim Trouxe um adoçante natural feito de estévia Que esse daqui é da Bolívia, porque ele não tem gosto amargo e ele é natural Ao invés de adoçar as coisas com açúcar, né? Leite em pó Também salaminhos E várias outras coisas, até salgadinho eu trouxe Mas ainda não comi quase nada daqui Porque eles trazem bastante comida todos os dias Então ainda não senti a necessidade de comer as coisas que eu trouxe do Brasil Esse daqui é uma garrafa de vinho Que eu comprei, paguei 13 dólares há pouco tempo, né? E ele aqui é uma garrafa de rolha Fiquei me perguntando como é que eu vou abrir essa garrafa Sendo que eu não tenho nenhum abridor, né? E aí quando eu comprei eles me deram esse daqui Que é um abridor Opa! É um abridor de garrafa de vinho E aqui tem um novo vídeo já subindo pra vocês no YouTube, né? Salvando ali Esse daqui é um pouquinho do quarto Eu vou te mostrar agora o fridge Os quartos tem bastante gaveta Tudo pra gente poder usar, né? E aqui, bem discreto, é o fridge, né? Onde eu comprei algumas cervejinhas pra tomar no final de semana Bastante água E também o que eles dão todos os dias Só que eles dão bastante comida E às vezes eu não consigo comer tudo, né? Bananas, frutas Refrigerante não sou muito chegada Então por isso que tá bem cheio o meu fridge Vamos dar uma olhada embaixo da cama É aqui que a gente coloca as malas, né? Como as minhas malas ainda estão cheias Eu não coloquei uma dentro da outra Como eu costumo, tá? Mas é uma ótima forma que eles têm São essas camas pra colocar as malas E deixar o quarto assim Todo organizado, ok? Aproveitei também pra deixar a água aqui Olha o tanto de água que eles deram E eu já consegui tomar um engradado desse todinho Quase, né? Ainda faltam quatro águas pra terminar Esse daqui é o termostato Que você pode mudar o ar-condicionado Pra quente, né? Warmer Ou também cooler Mais frio Eu prefiro mais calorzinho, tá? Aqui tem bastante tomadas também, né? Que você pode desligar as luzes de todo lugar, né? De todo quarto, basicamente Ou ligar elas também, né? Aqui é a luz do banheiro, né? Só que o banheiro, ele já tem Basicamente uma luz acesa E daqui a pouco eu vou te mostrar Eu também posso acessar as luzes aqui Da minha cama, né? Posso acender ou apagar Ou somente acender as luzes dos quadros, né? O que deixa o quarto com o ambiente mais gostoso Também tem esse sistema de luz aqui Pra leitura, né? Pra cabeceira da cama, ok? Eu amo as luzes desse espelho E olha aqui A gente pode acender Apagar Apagar e acender ao contrário E esse daqui é um dos bucais Que a gente encontra Para as tomadas, tá? Esses daqui são 110 Agora embaixo aqui da escrivaninha Outras tomadas que eu achei Essa daqui é 110 E essa daqui é um pouco mais parecida Com a do Brasil Mas ela é 220 Então tem que tomar muito cuidado Por isso que só tem uma dela aqui O que eu gosto desse quarto É que tem bastante lugar Pra colocar as coisas Tem bastante espaço E ele sempre pode ficar com essa cara assim De limpo Esse é o banheiro E eu posso acessar as luzes daqui E aí ele fica bem mais iluminado Só que aquela iluminação ali Ela também fica assim Pra sempre Ele sempre fica iluminado, tá? Então por mais que eu acenda Ou apague as luzes Ele vai continuar iluminado Daí aqui É a forma como eles fazem O chuveiro, né? Esse chuveiro você pode tirar dali E também ficar com ele na mão O que facilita também Pra lavar o banheiro Aqui é as portas Do box Aqui é o box do chuveiro E aí tem esse enfeite aqui deles Como se fosse gotas de água Mas é proposital mesmo Do box, né? Então esse é o box Um pouco diferente Também aqui pra coisas de segurança Pros idosos Caso eles precisam se segurar Na hora de tomar banho, né? E tudo aqui a bordo É feito de metal Então você pode colocar Magnets Eles já deixam um papel higiênico E também Coisas pra limpeza, né? Tem bastante coisa que veio Inclusive sabonete Já veio incluso Aqui no quarto, é E também eu trouxe Algumas coisas de casa Pra limpeza, né? Como essa esponjinha aqui Que dá pra lavar o banheiro E sanou Pra deixar o cheirinho melhor, tá? Mas lembrando que Não pode jogar nenhum químico Diferente Aqui no toalete Não pode, tá? Porque o tratamento de água É feito de uma forma Bem específica E aí não pode Matar as bactérias Que limpam a água Tá? E por último A minha parte favorita Que é O balcony Que é essa sacada No qual a gente pode Ver o mar Inclusive hoje Tava chovendo Teve uma tempestade Tá um pouco nublado ali Aqui Não tem nenhum vizinho meu Tá todo mundo descansando Provavelmente Aqui eu consigo Dar uma olhada Lá embaixo também Ver os lifeballs E de vez em quando Relaxar aqui Né? Assistir algum filme Fazer uma meditação Tomar sol Né? Almoçar Tomar o café da manhã Fazer um jantar Bem E é isso Espero que vocês tenham gostado Do quarto Esse daqui é o quarto 12700 É um balcony E esse foi o tour Espero que vocês tenham gostado Desse quarto Ele é bem bonito Né? Espero que eu tenha mostrado De alguma forma Que seja útil Pra vocês Né? Um pouquinho De como que tá sendo aqui Né? Se você gostou desse vídeo Por favor Dá um curtir aí Pra ajudar Pra incentivar o canal E também se inscreve Pra você sempre ver Mais conteúdos Relacionado A navios de cruzeiros A viagem E também A vida De crew Né? De crew life Staff life Da tripulação Que trabalha a bordo Ok? Thank you so much For join me here And see you In the next video Bye 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 See you Bye 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 I'll see you